Eu estou a ver todos os dias o que posso fazer para ti. Uma escultura, pintura e até uma poesia. Só para ti faço isto. Passear numa estrada coberta por árvores. O centro comercial. Comprar uma joia. Ter ao fundo teu olhar. Teu coração pensar amor. Encontrar, realizar. Encontrar, rir, voar, viver. Tu és a merecida, a escolhida. Essa nossa vida que encontrou um mundo de rastros. Fala a coragem que não faz nos correios. Canteiros flores ao crescerem com vontade de viver cada dia.